A Polícia Militar agiu rápido e já identificou e apreendeu os suspeitos de invasão e depredação na Escola Municipal do Tornagem Abicaíra, em Una. Ao meu lado está o Tenente Lucas, comandante da Polícia Militar, que nos fala a respeito dessa apreensão, Tenente. Fato ocorrido na noite anterior, após denúncias recebidas por nossa equipe policial, a equipe deslocou até a residência de um dos acusados e após buscas, acompanhados de sua genitora, foram encontrados diversos materiais oriundos do ocorrido no Nagem Abicaíra. Este menor, este adolescente, informou que o fato foi ocorrido no dia 15 de junho, nesta quinta-feira, por volta de 10 horas da noite, de 22 horas, onde este adolescente, acompanhado de mais dois adolescentes, adentraram no Colégio Nagem Abicaíra, de posse de uma serrinha, cortaram o cadeado, arrombaram algumas portas, furtaram alguns materiais, alguns objetos, dentre eles, data show, roteador, giz de cera, fitas isolantes, e logo após, picharam as paredes da escola, as paredes da sala dos professores, com algumas inscrições referentes a uma associação criminosa. Logo após, e de posse da informação de mais dois adolescentes, de mais dois menores, nossa equipe se deslocou até a residência dos dois menores, e após buscas realizadas, foram encontrados, além de outros materiais oriundos do ocorrido no Nagem Abicaíra, mais 15 substâncias análogas à maconha, mais 15 substâncias ilícitas. Diante disso, dos três adolescentes suspeitos, dois foram apreendidos, dois foram encontrados, o terceiro já foi identificado e qualificado, e desses dois, e os dois foram encaminhados à autoridade de polícia civil competente. Chama atenção aí a idade dos menores, 13, 14 anos, excelente? Sim, são menores que estão ou deveriam estar no ambiente da escola, deveriam estar estudando para que tenha um futuro melhor, e deveriam principalmente respeitar o ambiente em que se vive, e principalmente o ambiente que se estuda, o ambiente que está formando o seu caráter, que está o formando como cidadão para adentrar aí a sociedade, adentrar o mercado de trabalho. Os menores foram apreendidos, e como fica o procedimento a partir de agora, tenente? Agora o procedimento, após a apreensão e a apresentação à autoridade de polícia civil competente, ao delegado de polícia, cabe agora à polícia civil tomar as medidas necessárias para o encerramento, o prosseguimento e o encerramento do caso. Vale destacar e valorizar a ação rápida da polícia, uma resposta rápida aí para a população. Isso, tivemos conhecimento do fato ontem, segunda-feira, pela manhã de início, não sabíamos quando havia ocorrido o fato no Nagem, porque tivemos um claro de quatro dias sem aula na instituição, devido ao feriado de Corpus Christi, mas os nossos incansáveis policiais militares, nossos abnegados policiais militares, tiveram uma ação eficiente, e após receber a denúncia, não mediram esforços para verificar a vericidade dessa denúncia, e chegar nos acusados, nos autores aí do fato. Informa a todos também, nós temos programas sociais na cidade, como o ProERJ, temos aí a nossa equipe de rádio e patrulha, temos diversas modalidades de policiamento aqui na cidade de Una, como o ProERJ, como a rádio e patrulha, moto e patrulha, policiamento a pé, voltado mais para a área comercial, temos a nossa equipe de força tática, que também foi fundamental ontem, na elucidação dos fatos, e toda essa resposta, todo esse policiamento é voltado para a sociedade e para servir ao cidadão, ao povo. A nossa busca pelo resultado é para servir ao cidadão.